Ao final do Super 12, seu corpo vai se encontrar em um estado extremamente favorável ao anabolismo. Se você pretende aumentar ainda mais sua quantidade de massa magra, esse é o momento perfeito. É claro que para isso você vai ter que sacrificar um pouquinho do seu shape seco, para acumular um pouquinho de BF, né? Mas tudo são escolhas. Se você chegou onde queria chegar, mantenha seu estado atual. Use a forma Kati McCardle e depois das suas merecidas refeições saborosas de recompensa, programe uma nova dieta de acordo com seu novo objetivo. Música